Continuando, Porto Alegre. Este é o mercado público por fora. Estamos na área bem central da cidade. Chalet da Praça 15 e hoje está um dia de calor terrível. Abafado, muito abafado. Temperatura na faixa dos 35 graus. Aquele prédio abandonado vai ser incluído. Aqui é uma terminal de ônibus. Lá no fundo está o Lago Guaíba, que é a continuação da Lagoa dos Patos. A maior Lagoa de Agua 12 da América do Sul. Veja só que grande é o mercado público de Porto Alegre. Aquele prédio amarelo, o Passo Municipal, sede do Governo Municipal. Chalet da Praça 15, como já falei. Muita polícia. Algo aconteceu. Muita polícia. Muita polícia es um trigo. Vamos pegar por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não atropelhas, não atropelhas, idiota. Vamos lá. 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 Vamos lá.